E aí pessoal, beleza? Hoje é dia do quadro, que módulo usar? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um alto-falante de 15 polegadas, o nosso Hunter 3000. O Hunter 3000 é um alto-falante que suporta 1500 watts RMS e pode receber até 3000 watts em programa musical. Ele é construído na versão de 4 ohms. E que módulo eu posso utilizar então para tocar um alto-falante como este? Você que vai montar uma caixa com apenas um alto-falante, você pode utilizar o nosso MD 1800.1, vou pegar aqui para mostrar para vocês, esse cara aqui, na versão de 4 ohms, MD 1800.1 4 ohms, ou até o nosso MD 3000, também na versão de 4 ohms, que aí você vai explorar toda a potência musical do seu alto-falante. Ah, mas eu quero utilizar dois alto-falantes, não quero usar apenas um. Então eu posso aplicar em dois alto-falantes como este, de 3000 a 6000 watts em programa musical. Uma boa escolha seria o nosso MD 3000.1 na versão de 2 ohms, para acaso a impedância. Seria um modelo como este aqui, esse é de 4 ohms, mas para você que vai montar dois alto-falantes, teria que ser a versão de 2 ohms, beleza? Então tocaria, ou então para ter melhor desempenho do seu alto-falante, já indicaria você utilizar o nosso MD 5000. Vamos pegar ele aqui para mostrar para vocês também, ó. MD 5000, 2 ohms, para tocar dois alto-falantes como este, e ter um rendimento ainda melhor. Ah, mas eu quero aumentar o projeto. Eu quero tocar quatro alto-falantes como este aí. Bom, quatro alto-falantes como este, considerando que são de 4 ohms, ligados em paralelo, vão resultar em um ohm. Então eu tenho que escolher um amplificador que forneça aí no mínimo 6.000 watts, ou até 12.000 watts, que é a potência musical, que quatro alto-falantes desses suportariam juntos. Então o que eu poderia utilizar? Tem duas opções também para vocês. O nosso MD 8000, na versão de 1 ohm, ou até o nosso MD 12000.1, na versão de 1 ohm. Ou para você que quer montar oito alto-falantes como este e usar apenas um amplificador, pode usar o nosso MD 12000, na versão de 1.5 ohm. E essas dicas aqui de amplificador servem para você aí que tem um alto-falante também, com essas características aí, de 15 polegadas, ou até mesmo se for de 12 polegadas, com a mesma potência RMS e mesma impedância do nosso Hunter 3000 aqui, que é um alto-falante de 1.500 watts RMS, que suporta até 3.000 watts em programa musical, essas dicas são válidas e você pode usar tranquilo aí no seu projeto. Espero que vocês tenham gostado. Fica ligado, pessoal, que eu já vou montar um sistema aqui para vocês verem esse alto-falante tocando com uma configuração com algum desses amplificadores aqui. E isso vai ser no nosso quadro Tarampes Music. Então, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa a notificação para não perder o vídeo, hein? Forte abraço e até a próxima!